Hoje é quinta-feira, 24 de janeiro, o programa Opinião Minas está ao vivo. Preste atenção, bastante atenção nesse assunto. Para a ciência é um transtorno, para a religião é um pecado, para a justiça é um crime e para a mídia é um monstro. Tudo isso é um incesto? Esse é o assunto que vamos abordar daqui a pouco. Mas também vamos falar de preconceito. Atire a primeira pedra quem não tem uma pessoa com transtorno mental na família. Sabia que o preconceito é o maior transtorno na vida destas pessoas. Vamos falar destes dois assuntos? Ligue para o nosso telefone, 3132699069, ou também para o nosso e-mail, opinião arroba redeminas.mg.gov.br, ou ainda pelo nosso facebook.com.br opinião minas. Estou te aguardando, hein? Cada classe da sociedade tem um olhar sobre o fato, mas nenhuma delas concorda com o ato, o incesto. Um assunto delicado, pouco discutido, mas de dura realidade. Quem vai falar para a gente sobre este assunto é o psiquiatra José Raimundo Lipe, coordenador do Ambulatório Especial de Acolhimento e Tratamento de Famílias Incestuosas. Bom dia, doutor Lipe. Muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Lipe, vamos começar falando o que é o incesto. O incesto é uma relação sexual entre membros de uma mesma família, exceto os cônjuges. E membros dessa família não só consanguíneos. Por exemplo? Por exemplo, pessoas que têm um poder dentro dessa família. O padrasto, o cunhado, ou seja, pessoas que têm alguma atividade interna dentro da família com poder de decisão. Uma família muito isolada, pode-se dizer que ela pode estar se levando por um caminho? Não, o isolamento na família incestuosa já é consequência do incesto. Como existe um tabu, um tabu universal, de que membros de uma mesma família não devem consanguinamente se reunir sexualmente, eles passam a ter uma vida mais isolada. Agora, o isolamento de algumas famílias podem precipitar um fato que já está constituído mentalmente dentro dessa família. Historicamente, doutor Lipe, existem casos sobre incesto, né? Desde quando que a gente sabe disso na humanidade? Olha, cientificamente falando, a primeira descrição foi feita por um Ambroise Tardier, que era um médico legista francês. Em 1857, ele publicou uma casuística de quase mil situações de abuso sexual, incluindo os abusos incestuosos, né? Então, historicamente, dentro da ciência. Mas, há 8 mil anos antes de Cristo, quando as famílias começaram a se reunir, em torno do Rio Ofrates, Nilo, por ali, é que esta descoberta começou a ser feita. Porque, até então, havia um matriarcado, ou seja, os homens pensavam que a mulher era dono da maternidade e que ela sozinha produzia um filho. Então, não se sabia ali, né? Não se sabia da necessidade de uma relação sexual. Porque, hoje, uma criança de 3 anos sabe, mas, naquela época, a humanidade se reunindo, começando a pensar a respeito deles próprios, 9 meses era um período muito longo de observação para saber que isso acontecia. Então, a descoberta de que o homem e a mulher eram necessários para produzir um filho, começou a constituir-se, então, a família. E, dentro dessa perspectiva, as tribos foram se organizando, as relações começaram a se fazer fora e, democraticamente, era muito melhor a exogamia, ou seja, a relação fora do consanguíneo ali. E, então, isso começou mais democrático. Esse tabu começou a se estabelecer, né? Essa proibição do incesto. Isso é uma coisa universal. Pois é. Então, vamos passar um pouquinho para aqui, agora, para a gente voltar a mostrar, porque o senhor é coordenador de um laboratório que trata esses casos. Como eles chegam até o laboratório? Quais são os casos, principalmente em Minas, que a gente sabe de alguns casos aí no estado e até mesmo fora do país, gritantes de, no Nordeste, principalmente, de casos de pais que tiveram seis, sete filhos com os filhos, né? Agora, em Minas Gerais, como é o dia a dia do senhor neste laboratório? E como é que funciona o laboratório? Não é um laboratório, é um ambulatório. Ambulatório, desculpa. É um ambulatório, a MEF, é um ambulatório especial de acolhimento e tratamento de famílias incestuosas. Então, nós só tratamos de famílias que têm uma denúncia de incesto encaminhada pela justiça ou encaminhada pelos ambulatórios clínicos da faculdade, encaminham dermatologia, clínica médica, etc. E eles vão, doutor, e todos da família? Conseguem reunir isso? Todos. E tem famílias que nos procuram diretamente. Lá em São Paulo, onde eu milito, no Cearas, na Faculdade de Medicina da USP, que é um centro também de atendimento de família incestuosa, só atendemos aqueles que a justiça encaminha. Aqui em Minas, nós já abrimos. Já abriu. Ah, que interessante. E é todo um trabalho de voluntariado. Eu sou professor da UFMG, convidado da Faculdade de Medicina. E todos os colegas que trabalhamos juntos lá no ambulatório são voluntários. Estou limpo. Para começar a finalizar, eu queria ver com o senhor a questão do incesto. Ela é uma questão biológica, mas psicológica e predominantemente cultural. Não, ela é biológica, ela é psicológica e sociológica. O que acontece é que todos nascemos com o instinto, não é verdade? Freud trabalhou muito o instinto, mas ele concluiu que a humanização do instinto leva à construção de uma pulsão, ou seja, é um ato, mas é um ato controlado, humanizado. Aquelas pessoas que têm um instinto e não têm este controle, eles vão à via de ação. Ah, vão a mais. Então, às vezes, é o amor materno, paterno, que pode ultrapassar. Mas se eles não souberem, é esse amor que tem que ter um controle. Isso não é amor. Não é amor, né? Amor é uma outra coisa. Isso é um instinto sexual. Um instinto sexual mesmo. Em que a pessoa que não tem o domínio sobre ele, como os animais ditos irracionais, eles fazem o sexo em qualquer lugar, com o filho, etc. O homem, com a humanização, ele, e por causa exatamente de uma série de fatores, eles foram criando esse tabu. Então, é proibido ter relações em casa. Agora, Toní, é mais comum sempre o caso de incesto entre, vamos dizer, homem para as crianças ou de mulher para a filha, de mãe para a filha, de pai? Como que é mais comum? O mais comum é pai com a filha. Pai com a filha, isso. Depois vem o padrasto com as enteadas. Mas lá no nosso ambulatório, nós temos, por exemplo, irmãos que tiveram filhos, jovens ainda. Temos padrasto, pai, mãe com filho. Mãe com filho. Temos tudo. Isso tem outro tipo de pesquisa, de doença em cima disso, denominação? É um transtorno de preferência sexual, não é? Segundo o CID, que inclui a pedofilia, por exemplo. Isso. Mas a relação insustuosa entre pai e filho e filha é uma atração por criança que pode ser. Então, se caracteriza um ato pedofílico, mas para ser pedofilia tem que ser com uma criança que não seja filho, não é? E é uma preferência por criança, por exemplo. Mas numa família insustuosa, a criança, o adolescente, eles todos têm esta possibilidade. Nesse silêncio absoluto que ficam, a maioria são famílias muito religiosas. Que estão sempre guardando entre famílias e se fecham. Que frequentam a sociedade com uma rigidez muito grande, não é? E aí tem que... E mantém esse segredo. Doutor Lipe, eu vou finalizar aqui agora, colocando os contatos do ambulatório. Qual a última mensagem que o senhor deixa para as pessoas prestarem atenção e se puderem, às vezes, denunciar, chamar atenção para esse tipo de caso que, às vezes, como o senhor falou, fica muito fechado, não é? Sim. Hoje, como lá no nosso ambulatório, chegam famílias espontaneamente, não é? E isso significa que esse programa, por exemplo, como outros, a comunicação falada, a escrita, etc., faz com que a população tenha conhecimento da existência dessas famílias e que isso é patológico. E que alguém que sabe e que fizeram uma denúncia, a maioria são os próprios membros da família que começam já... Observar. A acordar para esse fato e ir ao Juizado da Infância da Juventude, ao Conselho Tutelar, ou na Delegacia da Infância, de mulheres, etc. Então, quem souber, comunicar. E nós estamos abertos a quem nos procurar diretamente, como tem acontecido. Então, está ótimo. Muito obrigado. Os contatos estão todos aí na tela. Você pode dar uma olhada aí, que a gente tem todos os contatos também na nossa página. Você também pode pegar todos os nossos contatos sobre este assunto. Doutor Lipe, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa. Eu que agradeço a gentileza do convite. Obrigada. Vamos ver agora como é que está o tempo na capital. Você vê aí imagens da Serra do Curral. Muitas nuvens, né? O céu está fechado o tempo aí, né? Vamos ver. Nós estamos aí com 20 graus, 73% de umidade relativa do ar. Veja agora como está a previsão do tempo em todo o estado. Tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo, Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado, com chuva isolada. Na cidade de Lontra, no Norte, mínima de 10 graus e máxima de 35 em Uberlândia. Em Belo Horizonte, a temperatura varia dos 18 aos 28 graus. Vamos para um rápido intervalo e aproveito para responder essa pergunta. Você sabe se tem algum familiar com algum transtorno mental? Ligue para 3132-699069 ou mande um e-mail opinião arroba redeminas.mg.gov.br ou ainda pela nossa página facebook.com.br opinião minas tv. A gente volta daqui a pouco. E aí